Através do controle remoto, além de travar e destravar as portas e acionar o alarme, você pode também acionar através do botão luz uma iluminação guia por dois minutos. Outra função prática no controle remoto é a verificação das luzes do veículo, que é acionada através desta tecla. Elas operam em sequência por 30 segundos, para que você tenha tempo de verificar se todas as luzes estão funcionando. Dependendo do veículo Scania, outras funções podem estar disponíveis no controle remoto. Consulte o manual do motorista para mais informações.